Como é que é pessoal eu sou Spartini muito bem-vindos ora hoje temos novamente aqui um um joguinho acho que estamos já mesmo na parte final aqui de Fitchman estamos aqui no último pesadelo vamos aqui já na última parte começamos a ver aqui sinais podem podem ser indicativos lá por causa do despiste que tivemos no primeiro episódio pessoal continue a dar aí os vossos likes a subscrever ao canal e esta merda subscrever ao canal e a partilhar aqui os vídeos ajudam imenso o canal e a motivar-me a fazer e trazer melhor e mais conteúdo Uma forma de lembrar Dusty! Encontre todos os livros, amigos! A vida é um obstáculo. Uma corrida que você não pode vencer! É, é, é! Ele saiu! Depois dele, Dusty! A rua parece acabar aqui. Teremos que ir ao livro. Prepare-se para o desfile! Espero que você tenha o seu carro aberto! Tenha o seu olho na rua, Dusty! O desfile tem litorado seus desfileiros em todos os lugares! Nunca se preocupe que estou! Má, vamos lá! Deve ser um modo aberto! Vámonos! E-S-H-I Chalice Ok Easy O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? Isto é para voltar para trás? Não, não percebi Espera Está ali em cima um sinal Sinal proibido Espera Alguma coisa aquela manivela Espera aí Levantamos isto Está quieto O que estás a fazer? O que estás a fazer? Acende aí Vamos aqui Acendemos a outra Hum Ok Ok Agora levantamos as duas É isso? Será? Vamos lá Ok Vamos lá Acima Fazer não sei o que É É É já o caminho Vamos ver Hum Hã 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 Hi Hum Estou perdoando o que eles poderiam dizer. Não! Então assim não mudou nada. Preciso preencher ali o outro estante de caminho. Onde é que é vir agora? Assim? Obrigado. Isso não foi certo. Os pensamentos estão difíceis. Você tem que fazer a lembrança. Sim, sim, sim. Vai dar agora? Pois é. Será que estávamos a fazer uma outra passagem? Obras. Rigo de obras. Ah não! Estamos indo para o desespero! Ah! Isso foi perto! Sim. Todo esse desespero está começando a ficar nas minhas nervas. Ok. Contra o... Ui! O que é isto? O que é isto? Quero vocês duas! Boa! Chegue com calma que é para... Tua? Olha só tinha aí! Vamos! 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 Vamos nos Fatos! Vamos ver, vamos! Vamos aqui, vamos! Não. Vamos! 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 O que é isso aí? É isso aí, ok? Toma! AHA! Achievement! Lovecrafting... ... 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 Ok, entendi. Entendi! oi oi se ela tem que ir ali pelo aquele lado ok não isso muito bem muito bem oi pera ai temos aqui qualquer coisa o que é isto? manipela ir lá acima ok então pera vou pesquisar do verde para ali ah não é manipela roda mais uma vez isso ok vamos aqui a nossa amiga esta falava ok como que? hmm vai ter que pescar o o coisinho vamos aqui Não, essa é a última foto que eu tenho. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não tem que fazer a primeira foto. Só uma vez, entendi-te, pera temos que ir buscar aquela merda Temos que ir buscar isto porquê? Por nada, temos que ir buscar por nada Temos que ir buscar para nada Temos que ir buscar para nada Vamos precisar, depois vamos, que estúpido, cadê se calhar? Não sei Boa trabalho Dusty, vamos continuar Não, não, o cartão não Talvez temos que dar o cartão ao gajo para o matar Ele fica, uhuhuhuhu, e morre Deus, essa fear está realmente fazendo o seu melhor para nos mantermos ocupados Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma, calma Calma, calma Ui Por que eu não fiz de outra forma? Era mais fácil Estúpido 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 Agora parou-me ali o cérebro um bocadinho Depois de tanto pensar Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Haha Alguém Tem ali uma coisinha Tem que ir lá Vamos lá Vai, 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 vai Voa Que é isto? Tem que levar assim Redshift Já queremos fazer Sai porido O que é que tem que ir buscar o outro? Ah não! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Merda! Merda! Mas ainda deu! Ah não! Aqui está o nosso livro! Não? Ok, falta ali uma coisa rosta. Um vez. Estas contrações de memória estão em todo lugar. A mente realmente não conecta com as coisas aqui. Tranquilo! Deve haver uma bateria preta por aqui. É ali, ali. Tum, 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 tum. Acho que fui a mais para já. Car merda. Esta é mais fácil. Car merda! Sabia que era um ant. Por que é que eu não fui? Ok. Ok. Epa! Penúltimo. Ok. 10, 3, 3, 3, 3. Até o fim. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. É difícil! Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Estou com medo de você. Estou com medo de você. Estou com medo. Estou com medo. Estou com vontade. Você está com medo. Vamos encontrar um lugar para levá-lo. Estou com medo de você. Estou muito idoso pra isso aí, Piper. Não falo. Continua mais! Eu ganhei-me, muito feliz! Tens hipóteses, tens hipóteses, oh estúpido! Você está lutando com o ponto, amigo! Tudo bem! Já está a conversa! Não ia chegar! Agora dois, dois, dois cima, dois... Três, dois, dois... Dois, dois... Dois cima, dois... Três, dois, dois... Nicely done! Posso pôr já aqui? Não! Agora será que carrega? O que é? Ah, para carregar deve ser ali. Espera aí, anda cá! Está bem, está bem, já sei! Deixe desculpa! Ok, três, baixo, três... Baixo, dois... Três para cima... Baixo, três... Eu quero ir para cima, não dá para ir para cima... Ah, dá para ir para baixo, ainda não veio para baixo! Agora dois, baixo... Até ao penúltimo, baixo... Volta para trás, ok! Muito bem! Ok, depois tenho que ir para o Alias Ferro! Vamos ver o que é que há aqui! Outra vez, tu! Ah! 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 Não, não quero ir para aí! Não sei porquê, mas tenho confiança em que sim! Ah! E aí,äh, aDI6... Ando baixo, dois... Baixo, um... Dois... ... cima no último! Ah! Cima no último! Já está! Lindo! Ok! Preciso de colocar aqui, tu! Ali a manivela, para carregar! Agora é que temos eletricidade. Isso é eu. Está vivo! Ok, vamos embora. Onde tu andas? Não faz nada. Isso, és tu aí. Ok, três. Direita. Dois. Baixo, ok. Passa aqui, direita, um, dois, um, dois, baixo, tumba, tumba, e sempre andar, que já canta. Ok, vamos por aqui isto, para fazer lutar esta merda. Isso não é difícil. Vamos lá atrás do cabrão. Estamos chegando muito longe de casa. Eu sei, pá, mas tem que ser. Eu acho que tínhamos empurrado o peixe antes, isto já teria sido terminado. Sim. Mas ainda não deu. Esta é só para fechir, pá. Agora vamos para a parte final, digo eu. Vamos apanhar este cabrão. Eu acho que o gajo está em coma. O que é que acha? Eu acho que deve estar o pai, ou o miúdo, será que é o miúdo? Mas alguém aqui está em coma, ou está inconsciente, ou está com algum problema. Já. Eu tenho algum problema. Eu tenho algum problema. Eu espero. Mas vamos agora. E vem. Opa! Olha! Olha! Pico. Chegamos ao pico. Chegamos ao pico. Ok. Eu acho que o objetivo será botar todos estes pesadelos. Para que ele reanime. Ou pode estar ali à beira da morte. E tudo bem que isto está a demorar algum tempo, mas na vida real só uns segundos. Vamos ver. Vamos ver o que é que desaparece primeiro. Vamos ver. 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 Hmm. Tem que trazer aquilo para aqui. Mas como? Ok. Ok. Sim. Vai. Pronto. Muito bem. Vamos lá por isto outra vez aqui. Vamos embora. Toma. Vai. Olhe. Olhe. Olhe essa merda. Ah não vais mais aqui? Ok. Deixa-me passar. O que é isto? Para baixar o livre? Ah. Então se calhar ainda vou pois. Ainda vou precisar de ti. Fez desculpa mas ainda preciso de ti. Ok. Vamos lá. Ali para o livrinho. Se aqui acima agora fazer-te subir. Roubar aqui as paredes. Ué. Olhe. 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 Não. O que será? Espera aí, já tenho que ir com força. Espera aí, espera com licença. Ah pois é, bebê. Onde vais? Oh não. Ok. Sai da frente então, com licença. Eu preciso de matar um pesadelo. Ok. Temos também uma coisa a apanhar o gajo. As celebrações estão apenas começando. Já te apanham, cabrão. Carroca suas mãos em tristeza. E você perderá o seu medo. E você perderá o seu medo. E você perderá o seu medo. Faltar a maldade. E você perderá o seu medo. 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 Ok. Vai. 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 Vira então. Não virou. Toma. Oh cobrão. Será que ainda preciso disto? Vou precisar pois vou. Vou precisar. E agora acho que já fiz as neiras. Não. 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 Quando quebra. Eu não lembro. Fico. 3 ah merda vamos lá para aquele lado bomba podes ir para ali não desiste agora ok, já levou aquilo ah, que é que ainda me acertou uma merda passo 3 3 3 3 4 4 Sim, sim, sim. O cara, você foi nascido por isso. Eu espero que ainda possamos o pegar. Ok, vamos lá. Continuar. Está o filho da mãe. Por favor, não é? Já estás a fugir, não é? Não sabes o que te espera. Pois é. Calma, para cá. A gente já apanha lá de ficar num back CCI. Esta merda não é uma onda infinita, com certeza. Agora, dê-lhe esse dinheiro! Coloque suas mãos na tristeza, e perdure-se! Ficou com a maldade! Achei! Ui! A equipe sabe... Ainda não é agora Vou pôr o verde primeiro Passa! Para o verde aqui Vou mudar agora para o amarelo Para que ahadinha Para que o amarelo Nica cama Um lugar Um lugar Resomant cru a minha coluna Resomant francesca Mas tudo bem Com uma olhada Há uma olhada Pode ficar Parabéns É, pois é. Vamos lá, vamos lá pegar o gajo. Oi, o nome. Estúpido, pá. Esqueci-me daquela... Ninguém mais mais. Estava distraído. Vamos lá, vamos lá. Boja outra vez, cabrão. Ah! Você nunca vai me derrubar! Talvez ele está certo, Piper. E se a gente nunca o derrubar, um outro nightmare vai aparecer. Não interessa, a gente destrói-los todos. Não é nada, pá. Não desistas. Não desistas. Não é verdade. Você fez! Sim. Olha, vês aí. Todo mal-humorado e outra raça. E olha, agora estamos aqui dos jousos a apanhar os gajos. Os pesadelos. Olha, a autoestrada. E cada um esforço é por toda a vida. E você se acertou mais perto do final. E cada um é para descansar. Para perder a família e a família. Você perderá todo mundo. Você perderá todo mundo. Música O que é isso? Então podemos sair com um sorriso Vamos fazer isso em termos enquanto estamos vivos As paredes, eu desapareci Eu não sabia que você podia cantar, Piper Bem, você está perdendo, amigo Eu tinha que fazer algo Você faz muito bem, Piper Tudo bem, eu vou tentar manter minha cabeça de agora Eu não queria que isso se torne em um musical Eu acho que o amarelo está começando a cair Vamos pegar-o Eu acho que você está certo Vamos fazer isso a conta Você está errado! Desculpa, deve se apagar tudo Vamos ver Vamos ver Ui, não vale isso Sistema agora Agora, deixa eu pegar a sua sanidade Agora, deixa eu pegar a sua sanidade Ou, deixa eu pegar a sua sanidade Ou, deixa eu pegar a sua sanidade Porque as suas mãos estão apenas em mim Ou, deixa eu pegar a sua sanidade Ah, como é que eu vou certo? O que é isso? Vamos, vamos! Carassassas! Carassasss! Coraassass! Como é que eu vou fazer isso? Vai passar a visita alguma coisa que eu não saiba? É só andar aqui e viram na gonada, né? Ok, ok. Descobrigo essa pálfora. E eu vou te culpar de novo. Não, ok! Não! 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 Acho que seja o próximo lado de conseguir ele. Vamos pegar ele. Eu acho que você está certo. Vamos fazer isso a conta. Olha lá. Você está errado! Você está errado! Eu estou errado, eu estou errado. Olha isso. Olha lá. 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 Vamos começar a acordar, será isso? Se calhar somos o pai, estávamos mesmo em coma ou algo assim parecido. Vamos a começar a ouvir vozes. Alguém certamente está ao pé de nós. Estamos a ouvir as vozes. Isso, isso, vai para ali que ali está mais claro. Isto é um acidente, não é? Isto é uma travagem. Vamos lá, isso aí vai. Subir aqui até a consciência. Está lá, Dusty! Acho que isso é o que estamos procurando. O cara está ligado à máquina, não é? Não é? A mãe também está para a mãe, não é? O que você vai fazer? Às vezes, para voltar ao caminho, o que você precisa é uma chamada de acordamento. Você acha que vai funcionar? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Ei, você! A mãe! É hora de acordar e enfrentar suas fears. Todo mundo se sente descoberto quando confrontado com o desconhecido. É tão fácil de se sentir descoberto com distresses e descoberto. O que é? No hospital estamos, de certeza. Já soube. Vamos lá, casa minha mãe. Wake up! Mãe, bode! Mãe, pode entrar aqui. Eu acho que a mãe mudou. Pois não, agora estamos na cidade. O que? Você sabe, amor? Ele já mudou sua cabeça, eu sinto. Ah, minha cabeça... Está muito acordada. Ele está acordando! Eu estou voltando para as surferas, através das aliássas da minha mente Um jogo de bad time digital, games Ok, muito porreiro pessoal Pronto, mais ou menos aqui a parte da história ao início já tinha alguma ideia do que é que poderia ter acontecido Porquê estaríamos dentro de uma mente de alguém, poderia ser alguém que estava realmente muito doente Depois aqui mais para o final começou-se a perceber que se calhar ele não estava morto E viu-se, estava simplesmente inconsciente, ou neste caso poderia estar em um estado de coma Não sei no estado de coma, mas se não acordava algum tempo, se calhar até era E nós tivemos que percorrer este jogo todo, aqui a tentar eliminar os medos de voltar à vida Que é o importante, gostei muito do jogo Muitos parabéns aqui aos produtores Aqui, se não sei se aqui aparece mais alguma coisa Ah, sim Quider Tones Fear the Lost Toda por Klaus 23 Asterização da música E o elenco E aí deve ter sido ainda os quantos gays né Apesar do jogo não ser um topo de gama né Digamos assim Ainda está bastante eximuloso Mas eu sei que eu vou ver Não, então é fixe A gente tivemos um acidente ao inicio né Espeitava que tivesse acontecido alguma coisa à menina Mas vá lá, não aconteceu nada O pai é cravo aqui com a cabeça Mais forte Uma pancada mais forte E então acabou por ficar mais tempo apagado, digamos assim né Felizmente conseguimos chegar ao final e desbloquear a mente Fazer com que ele acordasse e voltasse para a pera de vida E no início Fique ao base E no caminho Fique ao sol A partir dasu veteranbai E levou A grande dose Para chegar auestos O historique De todas as boas Vai vir Que pass RPM Os seguidores da Danish Games King, Danish Firm Institute O jogo é Badtime! Digital Games! Se forem parecidos com este ou se tiverem o mesmo tipo de história, são muito fixos! Eu gosto deste tipo de jogos Pronto pessoal, vamos ficar por aqui por este jogo Conseguimos acabar finalmente ao fim de 5 episódios 5 vídeos, meia hora, 40 minutos Mais coisa, menos coisa E passa-se bem, gostei muito de jogar o jogo Este já acabou e vamos partir para outro Por hoje ficamos por aqui Enquanto vocês, vejo-vos no próximo vídeo Tchau!